As na beira na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabas se interessou E hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta, de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta, de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Na veira linda, som pra...